Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chegamos ao capítulo 6 de Apocalipse. Nesse capítulo, Jesus abre os seis primeiros selos do livro que estava na mão direita de Deus. O sétimo selo, Jesus vai abrir lá no capítulo 8 de Apocalipse, que em breve estudaremos. Esses sete selos são abertos e cada vez que eles são abertos, são manifestados a ira de Deus contra a maldade do ser humano. É a manifestação do julgamento divino. E a cada selo aberto, alguma coisa acontece. No primeiro selo, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Hoje, no nosso estudo bíblico, iremos abordar sobre quem é esse cavalo branco e qual que é a sua missão. A abertura do primeiro selo. Segundo muitos estudiosos, logo após a igreja ser arrebatada ao céu, o primeiro selo do livro é aberto, iniciando assim o período da grande tribulação aqui na Terra. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que diziam, como em voz de trovão, vem e vê. Apocalipse 6, versículo 1. Então, um dos seres viventes fala com o apóstolo João, e se usarmos a ordem de que esses animais são descritos na Bíblia, então aqui temos a voz como de trovão, a voz do ser vivente leão falando. Na linguagem bíblica, cavalo é símbolo de força. Repare bem o versículo. O cavaleiro tinha um arco, mas não tinha flechas. Ele ganha uma coroa depois e saiu como um vitorioso conquistador e determinado a vencer. Mas quem é ele? Existe muitas divergências entre os estudiosos a respeito desse cavalo branco e seu cavaleiro. O Evangelho, o Anticristo e Jesus. O Evangelho em sua conquista final, recebendo vitoriosamente a coroa, ele pode ser o Anticristo implantando uma falsa paz no mundo, ou ele pode ser Jesus Cristo como um vencedor. Vamos entender cada uma dessas posições. O Evangelho em sua conquista final, recebendo vitoriosamente a coroa. Segundo alguns estudiosos, esse cavalo é o símbolo da pregação do Evangelho por todos os povos, que foi um sinal revelado por Jesus para marcar o princípio do fim. Em Mateus 24, 14 diz assim, E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. O Anticristo implantando uma falsa paz no mundo. Esse primeiro cavaleiro pode ser o Anticristo e o seu cavalo branco, representando uma falsa paz mundial, que será tirada quando vier o cavalo vermelho, o símbolo de guerras. O arco é um símbolo de guerra, mas a falta de flechas provavelmente significa que a paz foi conquistada por alianças entre as nações e não por guerras. Esse cavaleiro pode ser Jesus Cristo porque no versículo ele está em um cavalo branco e saiu vitorioso e para vencer. Mas é muito estranho Jesus estar abrindo o primeiro selo do livro e então surgir o próprio Jesus de novo montado em um cavalo branco para vencer. Deixe escrito nos comentários quem que você acha que representa o cavalo branco. Bom, lá no capítulo 19 de Apocalipse tem uma linda descrição de Jesus Cristo. Então vamos comparar o cavaleiro misterioso do capítulo 6 com a descrição de Jesus Cristo no capítulo 19. Fazendo isso a gente percebe que a única coisa em comum entre eles é a cor dos cavalos. O restante é tudo muito, muito diferente. Vamos ver isso de perto. O anticristo tem arco na mão. Jesus tem espada na boca. O anticristo recebeu uma coroa. Jesus tinha muitos diademas. O anticristo ele é visto sozinho. Mas Jesus é acompanhado de um exército. O anticristo é só um cavalo branco. Mas com Jesus tem muitos cavalos brancos. O anticristo é um anônimo. Mas Jesus tem quatro nomes. Fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e o nome que só ele conhece. O anticristo é visto no início da grande tribulação. Mas Jesus é visto lá no final da grande tribulação. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga peleja com justiça. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Rei dos reis e senhor dos senhores. Por hoje é só. Até mais.